Primeiro jogo à luz do dia, esta temporada na luz, motivo mais do que suficiente para uma maior afluência do público. Jogo importante para o Benfica, frente a um Guimarães, treinado por Jaime Pacheco. Martins dos Santos, o árbitro que veio do Porto, cometeu alguns erros. Vitória de Guimarães com um 11 inicial a não demonstrar grandes receios defensivos. Flanco direito com José Carlos, Vitória de Paneiro e Capucho, foi por aí que os minhotos atacaram no início da partida. Primeiro lance de alguma confusão junto às balizas, canto de Zauvitz e depois Gilmar a não conseguir tocar para a baliza. Mário Wilson muito ativo no banco e uma contrariedade para o Benfica aos 16 minutos, calado, sozinho a lesionar-se. Rotura muscular, o lateral direito a ter que sair do campo. Mário Wilson escolheu Iliev para a substituição, Paulo Bento recuou para a defesa lateral direito. O Guimarães a pressionar muito à saída da grande área do Benfica, Capucho no centro, predome na defesa segura, predome que hoje não efetuou nenhuma defesa difícil. O Benfica a reagir, lá está Paulo Bento que depois, como dissemos, descaiu para o lado direito. O centro, mas Mauro Aires, sempre emparedado entre Vítor Silva e Tanta, não teve nunca grandes hipóteses de rematar para o golo. Com calado de fora, o Guimarães tentou explorar o lado direito da defesa do Benfica, que acusava alguma desincuronização. Iliev descaía também para esse lado, mas Paulo Bento, pouco adaptado ao lugar, permitia algumas veleidades ao extremo esquerdo do Guimarães. Primeiro remato do Benfica, ao minuto 36. Valdo tenta a sua sorte de longe, mas sem qualquer problema para o guarda-redes Nuno, como aqui revemos. Há passagem no minuto 41, a grande jogada da primeira parte, uma jogada individual de Iliev. Repare como o búlgaro vai por ali fora, passa por tudo e por todos, mas só não consegue finalizar da melhor maneira. Nuno muito atento na defesa. Revelando um apreciável entendimento coletivo, o Guimarães procurava sempre que podia lançar contra-ataques. Capucho, o pivoto de toda a manobra da equipa minhota, a colocar em Ricardo, que demora algum tempo. Capucho vai lá para tentar receber de novo o passe, mas chega atrasado. À beira do intervalo, o guarda-redes Nuno tem uma má reposição da bola em jogo e provoca problemas para a sua baliza. Bruno Caires na intersecção, a bola a chegar a Dimas, o remate é forte, Nuno tem alguns problemas na defesa. Com Pedro Henriquez a lateral esquerdo, Dimas de novo a atuar como médio-esquerdo, o remate para a defesa complicada de Nuno. Martins dos Santos na primeira parte, muito bem, intervalo na luz, um 0-0 aceitável, Tanta já demonstrava algumas dificuldades físicas, iria sair na segunda parte. Nené hoje também no banco, o Benfica a começar bem a segunda parte e a dispor de uma excelente ocasião de golo. A triangulação perfeita, o passe curto, o capitão João Pinto remata cruzado, a bola sai pertíssimo do posto direito da baliza de Nuno. Uma boa iniciativa do capitão do Benfica, neste remate traiçoeiro, com a bola a não passar muito longe do posto. Logo depois, o Guimarães poderia ter marcado, aqui Gilmar completamente sozinho na pequena área, não consegue bater por redome. Marcações dos defesas do Benfica a falharem, Gilmar sozinho, a cabecear ao lado. Resposta do Benfica também com o lance de golo, desmarcação de João Pinto, vê Valdo cá deste lado, a baliza está aberta, mas Valdo remata de primeira por cima da trave. João Pinto a abrir muito bem nos flancos e a criar alguns problemas à defesa do Vitória de Guimarães. Aos 17 minutos, Mário Wilson volta a mexer na equipa, sai Dimas, entra Edgar, o capitão a procurar reforçar o lado esquerdo do ataque encarnado. Logo a seguir, um penalti que ficou por assinalar contra o Vitória de Guimarães. Iliev disputa a bola com Nuno, depois é puxado por tanta. Martins dos Santos errou ao não assinalar o penalti, como vamos ver na repetição. A bola não está segura pelo guarda-redes e depois tanta agarra e puxa o seu adversário. Jaime Pacheco mexe também na equipa, faz entrar Emerson saindo Zauvich, tanta inferiorizada ao seu lugar a Arley, uma troca de centrais na equipa do Vitória de Guimarães. Mas o Benfica estava encrescendo, repare-se neste lance com Ilieva de Aravaldo, o remate de Hélder a sair muito por alto. O Benfica acertava agora mais nas suas triangulações de ataque, mas a finalização continuava a ser bastante deficiente. O Guimarães cada vez atacava menos, mas aqui teve uma boa oportunidade para marcar. Nesta grande confusão na grande área do Benfica, a bola finalmente a chegar sem perigo ao guarda-redes Michel Porrodome. Aos 39 minutos, o tudo por tudo do capitão sai o trinco Bruno Caires, entra mais um ponta-de-lança, Marcelo, e logo depois o momento importante do jogo, quando Marco carrega Iliev, vê o segundo amarelo e o vermelho. O Vitória ficava reduzido a 10 unidades a 2 minutos do final do jogo. Repare-se ali uma estalada de Marco a Iliev, sem dúvida o cartão mostrado por Martins dos Santos. No seu estilo batalhador, Marcelo começava agora a dar outro tipo de problemas à defesa do Vitória. O ataque do Benfica alargava-se, mas o árbitro Martins dos Santos apitava para o final do tempo reglamentar. Seguia-se um prolongamento de meia hora. Primeiro lance da primeira parte do prolongamento, este remate de Emerson com algum perigo. Um remate à meia-volta com muita força, a bola não passar muito longe da baliza de Perredome. Já em Pacheco tentava segurar o 0-0, sai Ricardo, entra Sueiro. O Benfica, no entanto, é mais acutilante no ataque. Pedro Henrique tenta a sua sorte, Nuno defende com facilidade. Com uma frente e ataque de quatro homens, Mauro Aras, Marcelo, João Pinto e Edgar, o Benfica empurrava a Vitória para a sua grande área. Os contra-ataques dos minhotos eram cada vez mais raros. Aqui, Vítor Paneira, com um bom ângulo, remata por cima da trave. Com a saída de Dimas, Pedro Henrique esteve mais liberdade para subir, apoiando o ataque. Nesta jogada, Edgar vai permitir a Marcelo um remate à meia-volta, com pouca força para a defesa fácil do guarda-de-mundo. Foi o último lance da primeira parte do prolongamento. Já em Pacheco, aguentava o 0-0, mas com apenas dez homens e o Benfica a carregar mais no acelerador, tudo se complicava para o técnico do Guimarães. E logo no primeiro minuto, um lance duvidoso entre Edgar e Arley. O árbitro voltou a não assinalar penalti. E parece-nos que, desta vez, com razão Edgar, já em queda, quando tocado por Arley. Sentindo o seu adversário a recuar, o Benfica imprimia ao seu jogo de ataque um ritmo cada vez maior e os lances de perigo sucediam-se junto da baliza de Nuno. Repare como a pressão dos jogadores do Benfica era constante e aparecia logo ali à saída da grande área do Vitória. Os jogadores minhotos queriam sair daquela zona e não podiam. A bola andava constantemente perto da baliza de Nuno. Repare como Valdo tenta desmobilizar a defesa do Vitória. O centro é de Paulo Bento num lance que irá terminar num pontapé cruzado de João Pinto para mais uma defesa do guarda-redes do Vitória de Guimarães. A tónica do jogo era esta, o Benfica ao ataque procurando desesperadamente o golo que lhe permitisse a vitória. Benfica hoje mais apoiado pela sua massa associativa, carregando no acelerador de novo os encarnados no ataque. Desta feita é Pedro Henriquez que foi lá à frente matar para nova defesa de Nuno. Mas aos oito minutos da segunda parte, finalmente o golo centro de Paulo Bento e Marcelo a antecipar-se à defesa do Vitória e a fazer de cabeça o golo que colocou o Benfica nas meias finais da Taça de Portugal. Festa no Estádio da Luz, Marcelo finalmente a abrir o caminho do golo, a aparecer ali oportuníssimo a capsear sem hipóteses para o guarda-redes do Vitória. Marcelo respondendo com um golo às vozes que têm duvidade do seu valor. Entusiasmado por este golo, o Benfica poderia ter chegado mesmo ao 2 a 0. Foi logo a seguir um contra-ataque perfeito e repare-se como João Pinto vai rematar para o golo. A bola bate ali em Quimberto e sai pela linha do fundo. Quimberto a ser atingido pela bola e a evitar o 2 a 0. Empolgado pelo seu golo, Marcelo não reparou aqui que Valdo ficaria sozinho se lhe passasse a bola. Tentou o remate, Nuno defendeu, mas vamos reparar como Valdo aqui deste lado poderia ter ido facilmente para a baliza. Marcelo tentou o remate, Nuno mais uma vez a defender. Logo a seguir Martins dos Santos deu o jogo por terminado, ele que cometeu um erro grave ao não assinalar um penalti contra o Vitória de Guimarães.